E essa aula eu estou gravando para as turmas de atuação e expressão de personagens. O que eu vou falar aqui serve tanto para a turma da praça quanto para a turma do São Lubriel. A gente está numa etapa de modelar personagens que vão receber um ringue facial. Essa semana, por uma série de desencontros, eu não pude dar aula ontem para a turma da praça e aí, como tinha uma avaliação marcada para esse fim de semana, mas eu não pude ver os modelos antes da entrega, que é essa avaliação de modelagem de personagens, eu estou empurrando ela para uma semana para frente. Então, essa avaliação que seria no dia 24 está indo para o dia 31. Então, isso é para poder eu ter tempo de ver os modelos dos alunos antes da avaliação. E aí eu estou com alguns alunos online comigo que eles podem subir modelos, mas antes de eu ver os modelos aqui, eu estou só registrando aqui que eu estou alterando a data de avaliação. Então, se você está vendo isso gravado, fique sabendo que é trabalho do dia 24, foi para o dia 31. E se você não está matriculado e está vendo isso no YouTube, não faz o menor sentido isso para você, então é a vida. Mas, de todo jeito, isso vai estar online para a turma e eu vou mandar uma mensagem também na SGA mais tarde, avisando sobre essa mudança de data. Então, após o almoço, provavelmente eu vou mandar mensagens avisando sobre isso. O Raistand está perguntando qual é o meu trabalho de recuperação. Eu não acho que o Raistand vai precisar desse trabalho. Eu não acho que ele vai ter essa necessidade, não. Eu espero que ele não tenha. Mas, eu acho que eu tenho escrito aqui o trabalho de revaliação. Eu fechei o SGA, bobagem. Eu acho que isso está escrito no SGA e eu vou pegar a descrição do SGA para poder... Mas, faça o personagem para a minha matéria, pô. Se não vai fazer para o TCC, faça a minha matéria. Não por isso. Faz e entrega na avaliação. É, o personagem é completo porque a gente vai fazer a cena de atuação com ele, né? Então, ele tem que ser completo. Mas, a principal preocupação é que ele tenha um rosto deformável. Ou seja, que ele tenha o rosto que dê para fazer as deformações. Ou seja, que ele tenha os loops para deformar. E aí, se eu for aqui em atuação e expressão, avaliações, eu tenho a descrição que eu coloquei na revaliação. E aí? É, é uma cena de atuação. Eu vou fornecer um áudio e a gente vai pegar um personagem e você vai fazer... Pois é, eu quero fazer um acting, né? Então, para mim, é melhor que ele tenha corpo. Porque eu quero que ele tenha uma atuação. Mas, assim, eu peço todo mundo começar pela cabeça, fazer o rosto primeiro, ter certeza que o rosto é atuável. Porque vocês já fizeram um corpo de personagem do primeiro, sei lá, do segundo período, ou até agora, até o quinto, vocês já fizeram um corpo de personagem. Então, eu não acho que eu tenho que fazer revisão de corpo, mas... Então, o meu foco agora é o rosto. Então, a minha preocupação é que vocês façam inicialmente o rosto, tá? E aqui, ó, eu vou fornecer um áudio. E a gente vai pegar o personagem que você está modelando para o semestre, vai arrumar ele e vai fazer a atuação dessa cena, tá? Então, você vai ter que fazer um acting de todo jeito, tá? E aí, por exemplo, nossa próxima avaliação é o ringue de corpo e face. Então, a nossa avaliação de modelagem é de personagem completo, mas lembra que o nosso foco é que a gente consiga fazer expressão social com ele, tá? Então, essa é a avaliação. De novo, eu não acho que você vai precisar porque... Porque, assim, eu não estou acompanhando o que está acontecendo com o TCC de vocês. Eu espero que seja tudo em paz. Espero que esteja tudo em boas mãos. Mas eu tenho casos de alunos que não estão no TCC. E o que eles estão fazendo são personagens para o portfólio deles. Então, se você não está fazendo no TCC, você está fazendo para o seu portfólio. E se você está fazendo para o seu portfólio, então você está fazendo realmente para o seu portfólio. Não é se você está fazendo fingindo para mim que está fazendo para o portfólio e depois está jogando isso fora da onça. Você está realmente fazendo para colocar isso online no seu portfólio e falar, eu sei fazer isso. Eu sou bom nesse conteúdo. E eu não sei. Eu faço portfólio até hoje, gente. Eu estou com 40 e tantos anos já contratado, concursado, sei lá. Já podia estar com o meu burnaço sombra. Eu continuo fazendo coisa para o portfólio. Vocês acham que o modelo que eu estou fazendo nessas aulas de demonstração de modelagem high-poly. Vocês estão vendo ali. Será que eu estou fazendo só para estar no YouTube? Deus me livre. Eu estou fazendo isso para colocar no meu portfólio. Para falar assim, olha, eu sei fazer. Ó, funciona. Então, eu estou tendo um cuidado todo... Um carinho todo especial com esses personagens. Porque eu vou colocar no meu ArtStation. Eu tenho um ArtStation. O Dan alguma... É o Dan? Eu tenho um ArtStation. Eu tenho. Está parado? Está parado? Não. A última vez que eu coloquei coisa lá faz tempo? Eu acho que a última vez que eu coloquei coisa foi ano passado, quando saiu o material do Talk to Strangers. Eu coloquei as animações de efeito que eu fiz para o jogo. Que é uma coisa que eu... Que eu tinha bastante produção. Então, eu tenho sim. Deixa eu abrir isso aqui. Eu não vou colocar o link na descrição, não. Porque... Está parado para chuchu. Está parado para chuchu. E... Estou logado, inclusive. Cadê o meu portfólio? Vai, portfólio. Aqui, olha. Ok. Então, é só arte. Uns negócios assim. E a última coisa que eu publiquei foi isso aqui, olha. Essa é a última coisa que eu publiquei. Que é o material 3D que eu fiz. Para o... São animações feitas no Blender. São animações de efeito. Isso está lá no jogo, né? Então, o material que é de um jogo comercial. Algumas são animação de recorte. Então, isso aqui não tem topologia. Isso aqui é um monte de imagenzinha. Mas acho que dá para entender. E aí? Desanimação de efeito. Então, eu fiz muita coisa. Está vendo? Tem bastante coisa que eu fiz para o jogo. Depois. Depois que o jogo foi lançado. Depois que o jogo foi lançado. Eu esperei o jogo ser lançado. Na verdade, eu faço parte da post-mortem. E eu tenho... É basicamente 3, 4 pessoas nas equipes. Então, na equipe do jogo. Então, é fácil negociar essas coisas. Eu posso perguntar para o Dino. Posso postar? Ele fala, pode. Então, é fácil. Agora, o material do jogo que eu estou fazendo agora, por exemplo. Mesma coisa. Eu vou esperar o jogo sair para poder postar. Eu quero ter certeza que o jogo existe. Então, tudo que eu produzi esse ano, que foi para um jogo que ainda não saiu. Só quando tiver lançado é que eu vou publicar. As coisas, por exemplo, do Outwalkers, eu acho que eu nunca vou poder publicar. Eu acho que eu não tenho autoridade de publicar. O contrato era muito sério, um contrato de sigilo. Então, eu acho que o material de produção, talvez, eu nunca mostre. Acho que vai ser mais fácil eu falar. Eu fiz tal cena. Olha lá no filme. Assiste o filme. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, que estão online. Eu tenho vocês dois online, Rodrigo e Raistani. Eu tenho uma pergunta, porque eu estou gravando essa aula no OBS. Mas, a parte mais importante da minha fala inicial, que é a mudança de avaliação, está preservada. Para eu continuar gravando, eu quero saber se eu vou receber algum modelo na pasta. Se vocês estão subindo algum modelo. Ou se vocês têm alguma dúvida sobre a matéria. Porque se vocês não tiverem nenhum modelo e nem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação. E a gente vai ficar trocando ideia aqui, né, online. Então, se vocês têm alguma dúvida ou algum modelo. Eu acho que eu até escrevi a pergunta aqui, no bate-papo. Porque eu não sei se o Rodrigo está ouvindo. E dúvida também não, né. Não, não perdeu o prazo de entrega, não, Raistani. E eu sei que você modela rápido e você já tem alguma experiência com modelagem. Então, eu não estou preocupado com você, não. Só faz bonitinho. Não, faz bonitinho, faz bonitinho. Está em tempo e... Eu não quero ninguém na recuperação, gente. Eu não quero ninguém na recuperação. Recuperação é trabalho a mais para mim. Eu não quero ninguém na recuperação. Eu quero que vocês façam no período normal, por favor. Mas eu vou encerrar essa gravação por aqui, tá, pessoas? E eu vou subir esse vídeo. Porque o principal ponto desse vídeo era falar sobre as mudanças de data. E aí, eu vou subir esse vídeo.